O dono de um lava-jato teve a TV furtada pela madrugada. Segundo informações policiais, a vítima procurou a polícia militar que fez uma busca e encontrou o suspeito próximo a um campo de futebol, caminhando ainda dentro do conjunto residencial. Sobre o furto, o criminoso relatou aos policiais que havia contratado o serviço de Netflix e precisava de uma TV para assistir as suas séries. O suspeito confessou que havia feito o furto e foi conduzido, juntamente com a vítima, para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos cabíveis. Após a TV ser recuperada e entregue ao empresário, o policial mandou um recado à bandidagem. O empresário aqui que está tentando trabalhar de forma honesta aqui no nosso conjunto teve só uma televisão furtada ontem, ontem, na madrugada. E hoje, com bastante empenho, conseguimos recuperar. Entendeu a televisão? Fica um recado para o pessoal que quer roubar aqui no Canaães. Que não vai ter chance e não vai ser perdoado. Entendeu? O roubo aqui no Canaães não. Recuperamos a TV do comerciante aqui e quero agradecer ele por ter confiado na gente. Fizemos aí, trouxemos o trabalho de volta à televisão. Deus abençoe a todos. Ladrão aqui não vai existir. Pode confiar no trabalho do homem, que o homem resolve mesmo. Só lembrando a vagabundagem que em linha vai ter trégua. Vagabundo, ladrão aqui dentro não vai ter ver mais. Roubou, vai bacana, se não for para o saco. A TV foi recuperada na casa do suspeito, no bairro Francisca Mendes, na rua 87.